Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui na Jornal da Integração do IFES. Parabéns a todos que estão participando aqui, né, desse evento, que é muito importante, onde a gente reúne aí a pesquisa, a extensão e o ensino, tudo num local só. A todos que vêm participar. É muito importante, né, que vocês apresentem aqui o que a gente vem desenvolvendo durante todo o ano. Então, para a gente iniciar, vou passar como vai ser a nossa forma de apresentação. Então, cada projeto aqui vai apresentar, terá direito a quatro minutos por apresentador para apresentar o seu projeto. Então, fala quem é você, de que campus você é, qual é o nome do seu projeto, como é que o projeto funciona e quais são os resultados que vocês tiveram aí nesse último ano, tá bom? Depois que todos fizerem isso, né, depois de todos os trabalhos se apresentarem, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de apresentação, de rodamento de conversa, né, onde vocês vão trocar ideias, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada projeto. Quem está assistindo a gente pode mandar pergunta aí no chat, a gente vai trazer aqui para ser discutido, tá bom? Depois a gente vai para o encerramento. Então, vamos começar, ok? Eu gostaria de convidar a Laina Silva, né? Tudo bem, Laina? Tudo sim. Laina, você pode falar aí para nós qual vai ser o nome do seu trabalho? Pode abrir a câmera, se você quiser. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Laina Silva Lucindo, sou do IFS Campos de Alegre, sou bolsista do projeto de Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica e a minha apresentação vai ser sobre as trilhas interpretativas e o Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica. Ok, pode ficar à vontade e apresenta para nós a gente o seu trabalho, Laina. Ok. Está dando para ver, né? Bom, o Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica, conhecido também como PEAMA, né? Nós atribuímos diversas atividades para poder alcançar um público diversificado, como alunos, professores e uma comunidade em geral. Dentre elas, dentre essas atividades, a gente tem as trilhas interpretativas, as trilhas noturnas e os passeios ecológicos, e entre outras atividades, né? Bom, as trilhas interpretativas, elas são trilhas que acontecem em ambientes de Mata Atlântica, com baixo e médio grau de dificuldade, tá? São atividades destinadas à educação ambiental e visitação, né? Possibilitando um acesso a um público diverso. E essas trilhas contam com equipamentos de segurança e um guiamento fornecido pelo PEAMA. As trilhas noturnas, elas são trilhas que também ocorrem em ambientes de Mata Atlântica, e também ele é voltado mais para um público maior de 16 anos, tá? Ele é destinado a uma educação ambiental, aulas de campo, pesquisa e entre outros. E essas trilhas noturnas também contam com equipamentos de segurança e guiamentos fornecidos pelo PEAMA. Os passeios ecológicos, eles já são direcionados a um público mais jovem, né? Crianças, onde tem descaminhadas mais leves, atividades mais lúdicas e educação ambiental, onde eles possibilitam interações intersociais e contato com a natureza de uma forma mais tranquila e agradável. Todas essas atividades, elas faziam parte de uma rotina presencial, antes da pandemia e antes dos distanciamentos sociais, né? Mas entrando em vigor a pandemia e essas ocorrências, nosso projeto teve que se adaptar a essa nova situação e a um novo formato, utilizando ferramentas virtuais para ter uma comunicação entre o PEAMA e a comunidade, interna e externa. Com o objetivo de promover um debate, em formato de mesa de debates, né? Com atividades, com mediadores e participantes convidados, né? Nós, do projeto PEAMA, a gente formou um projeto de extensão chamado Educação Ambiental em Fó. Que é basicamente webinários, né? Lives no YouTube, que a gente transmitia pelo canal do IFES Campos de Alegre, sendo realizado quinzenalmente. Como foi dito, né? Em vigor da pandemia, a gente começou a realizar essas lives. E, com isso, a gente foi usando os métodos virtuais, materiais atribuídos em formato digital. Nosso meio de divulgação ao público, a gente foi através de cartazes virtuais, compartilhamentos via WhatsApp, via Facebook, via Instagram e YouTube. E os demais redes sociais. Em cada live, a gente observa que os debates, olhando com um olhar avaliativo, notamos que cada tema que a gente abordava, em cada live, a gente tinha interações entre os entrevistados e os telespectadores, né? E a gente percebia que a gente conseguia atingir tanto o público mais velho quanto o público mais jovem. Bom, antes de qualquer live, a gente, nós do Projeto Peama, com o nosso orientador, junto à equipe, a gente, antes de qualquer decisão, a gente se reunia, o nosso orientador chamava a gente para uma reunião via Google Meet, para a gente tomar alguma decisão e, assim, a gente ficar ciente do que iria ocorrer, né? E, assim, nós ficávamos, se alientarmos dos próximos eventos, assuntos e atividades do Projeto Peama para o público. E a gente observou que os resultados foram bem eficazes nas lives ocorridos. Tendo, em média, em cada live, 300 visualizações e, em cada evento, a gente viu aumentando esse número de visualizações e a gente percebeu um feedback muito grande do público com a gente. Aqui, como vocês podem perceber, eu coloquei uma estatística, mais ou menos, de número de visualizações, os acessos que tivemos no canal, né? De alunos do IFES foram de 3,6%, alunos de pré-escola foram de 9,1%, alunos do ensino fundamental de 22,7% e alunos do superior e pós-graduação de 50%. Então, a gente tinha um público de alunos muito grande em cada live, assim como de alunos e, assim, também, como de professores. E, através disso... Mas, esse é o tempo, o tempo, viu? E, através disso, a gente concluiu, né? Que, através dos ensinamentos vindos do projeto, a gente recebeu muitos feedbacks de pessoas, professores, alunos, que diziam que, através desse nosso trabalho, dessa nossa desenvoltura, a sociedade futura, a gente terá um pensamento muito diferente e mais amplo e mais conservador voltado à natureza. Eu coloquei algumas fotos, sabe, bem rápido, porque a gente trabalhou. Agradeço ao Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica e também ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar na pesquisa científica. Muito bem. Parabéns, Eilane, pela sua apresentação. Muito bom ver aí o trabalho do núcleo, né? Através do programa. Vamos dar continuidade? Aí, eu gostaria agora de chamar o Arlen Lenk, que vai falar sobre o núcleo incubador de São Mateus. Não é isso, Arlen? Exame, é isso. Vou falar um pouquinho sobre o núcleo incubador, né? O aluno queria apresentar, ele infelizmente não pôde comparecer porque ele está trabalhando. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. É, então... É, então... É, então... Está, ó... Estamos vendo a apresentação, Larne. Você pode abrir, Larne. Abra o seu microfone, por gentileza, porque está mutado, é? Será que ele está nos ouvindo? O Ale, você consegue nos ouvir? Parece que a internet dele está lenta, né? Ele está falando, acho que ele não está ouvindo. Eu estou solicitando a ele que abra o microfone. Isso, acho que agora ele abriu. Mas parece que não está saindo, né, Liliane? Vamos escrever para eles. O Ale, você nos ouve? O Ale? O Ale? O Ale? O Ale? O Ale? Liliane, você acha melhor a gente passar para o próximo ou o que você acha melhor? Podemos trocar e eu vou chamar o Arlen numa sala e a gente ajusta o valor. Consegue me ouvir agora? Sim. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, está se enchiando um pouquinho, mas está dando para te ouvir. É o áudio do... Então, tá, tranquilo. Então, vou continuar aqui a apresentação. Então, o que são as incubadoras? São um ambiente de inovação que aceitam produtos novos ou não? Oi, Ambra. Não, ok, pode continuar. Você falou alguma coisa? Tá ok. A incubadora do IFES, ela está localizada aqui no Campo São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, e tem como missão criar um ambiente de suporte para estar oferecendo desenvolvimento de novas ideias, novos negócios. ela oferece para os incubados a infraestrutura, qualificação, assessorias e um network muito interessante. Hoje nós temos aqui dez empresas incubadas, atendidas pelo programa de incubação, residente e não-residente, que é importante falar sobre isso, porque nesse período de pandemia a gente continua com o trabalho não-residente. é dividido por fases, nós temos quatro blocos. Nós temos a pré-incubação, que seria o início, tipo uma qualificação, uma capacitação para o empreendedor, o processo de incubação em si e a graduação, seria quando a empresa já teria condições de caminhar sozinha com o seu negócio, que ela já está no mercado, já numa fase de maturação, de independência. hoje nós temos aqui as empresas incubadas, nós temos a Pesca, que é uma empresa na área do agronegócio, a Cianos, que é uma empresa na área de educação, temos também a Inova Campo, também ligada ao agronegócio, no aplicativo de aparte de gestão operacional das propriedades rurais, temos a agência Pocar, que ela desenvolveu um trabalho fantástico na parte de comunicação, a Clínica Palfri, que desenvolveu um tesourizador de ambientes, tipo uma fragância, é uma empresa lá em montanha, no norte do estado, a Agrobom Comércio, que ela desenvolve também na área do agronegócio, que ela desenvolve uma cadeia logística de atendimento ao produtor rural, o ABC do agro, que eles possam chamar, simplificar. A Lachleve, que é na indústria petroquímica, a Ilus Energia, que é na área de energia fotovoltaica, as energias renováveis. A Aitvix, que é uma empresa que presta a parte de tecnologia de educação, ela tem vários sistemas voltados, desde aplicativo, atendimento, até sistemas de comunicação para a área de educação. E a Inovactive, que é lá do sul de Minas, Muzambinho, que procurou a gente e está fazendo esse processo de incubação à distância não-residente. Dentro disso aí, a gente tem alguns programas. Nós temos o Incubatec, que é um programa de ensino que faz a apresentação e a sensibilização da incubadora junto à comunidade. Aqui algumas fotos do evento do Incubatec, que aconteceu. Temos o curso de inclusão digital para terceira idade, onde a gente trabalha toda essa parte dentro da extensão, voltada para a extensão. E, com a parte do curso de inclusão digital, a gente envolve também a questão do empreendedorismo para terceira idade. Aqui nós temos algumas fotos do treinamento, da qualificação e da formatura dos formandos, foi uma experiência fantástica para a incubadora. Temos o projeto de extensão também de clubes de empreendedores, que envolve lives mensais, quinzenais, com empreendedores da região, empresários da região, para debater essa temática, ouvir um pouco da experiência e do conhecimento. E o projeto Let's Talk, que envolve a língua inglesa, especificamente termos inglês, é mais um inglês técnico, voltado para o empreendedorismo e inovação. Bom, pessoal, a apresentação é bem rápida, bem resumida, então fica aqui o contato da incubadora e também o nosso endereço. Aguardamos, se for possível, a visita de vocês para tomar um café com a gente, conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido aqui na incubadora. Muito obrigado, Arlen. Muito legal conhecer um pouquinho aí do programa. Vamos lá, tem tempo? Tem! Ah, mas o seu áudio está fechado, Arlen. Ixi, o áudio dele sumiu de novo. Sumiu de novo, exatamente. Mas ele não está mais... É, eu acho que... A conexão não está ajudando. É. Mas a gente agradece, Arlen, a sua apresentação. Não é isso, né? Que a incubadora... Pode falar. Ok. Acho que a internet dele não está legal. Pessoal, então vamos dar continuidade aí com o próximo projeto, né? Se apresentado. Aí eu queria confirmar agora a experiência do Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia do Campos de Itapina. É o Leonardo? Não, é o Alexandre. O Alexandre, isso. Isso. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Eu vou deixar a câmera fechada, porque a internet aqui está bem ruim. Está chovendo bastante aqui, Tarana. E eu já saí duas vezes da sala por conta da conexão. Ok. Ok? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vim aqui para falar um pouco do Néa, né? Do Núcleo de Educação Ambiental e Agricologia do Campos de Itapina. Que a gente tem um espaço privilegiado, né? Porque dentro de um campus agrícola, a gente trata a educação ambiental com uma preocupação de arranjos produtivos mais sustentáveis, trabalhar a educação ambiental no sentido transdisciplinar. E o objetivo do nosso núcleo é simplesmente fortalecer, potencializar ações que já vêm sendo, já estão em execução e fomentar novas possibilidades de produção. Alexandre? Será que a internet dele caiu também? Oi? Oi, voltou? Estão me ouvindo? Agora estamos. Ah, tá. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, nesse sentido, o núcleo é um núcleo novo, né? A gente tem apenas três anos que a gente está encaminhada e... A gente já tem feito algumas ações, né? Que a partir de 2018, a gente começou um projeto de reflorestamento, as margens do Rio Doce e do São João Pequeno, que são dois rios importantíssimos para a região aqui de Colatino. E nesse processo, a gente também conseguiu fazer o encontro de educadores da rede IFES, onde a gente teve participantes de diversos locais. Tivemos nomes importantíssimos para fazer a apresentação dessa linha de trabalho que a gente já vem... Oi? Caiu novamente? Oi? Liliane? Parece que a internet dele está oscilando, né? Ele caiu, né? Eu tive a impressão. Isso. Eu acho que... Ah, ele caiu, o Alexandre caiu. Gente, como é uma questão de tempo, então a gente vai dar continuidade. Depois, no final, se ele conseguir voltar, né? Aí a gente dá mais um espacinho para ele terminar, ok? Perfeito. Bom, então vamos lá. Agora, eu queria chamar da Biotv Interativa. Quem está representando a Biotv Interativa? Foi o Leonardo. Leonardo, né? Eu estava entre o Leonardo e o João, esqueci qual dos dois. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Podemos apresentar? Sim, vou dar início aqui, então, a apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou abrir só a apresentação aqui e compartilhar. Consegue ver a apresentação? Sim. Ok, obrigado. Não, ainda está na página, ainda não abriu a apresentação, não. Não? Quer dizer, abriu aqui sim, só não está... Ok. Tem modo de apresentação? Pode começar. Tá. Boa tarde a todos e vou falar um pouco sobre a Biotv Interativa. A Biotv Interativa é um projeto que já tem alguns anos de atuação. É um projeto que vem desde 2017, criando novas tecnologias de aplicação de educação ambiental, que foi por meio da reciclagem de lixo eletrônico, principalmente televisores de tubo, que hoje em dia tem as televisores de plasma, LCD, entre outros, que com isso vem descartando as televisores de tubo em locais indevidos, por falta de conhecimento da população. E com isso surgiu o projeto de reciclar essas televisores, formando aquários sustentáveis, que seria utilização também de cerâmica, que seria jogada no lixo, e esses televisores antigos, de tubo, formando aquários sustentáveis, integrando com a comunidade local e com instituições de educação, principalmente, ou outras instituições. O projeto vem sendo aprimorado desde 2017, onde a gente começou com simples monitores de computadores antigos, depois televisores de tubos maiores, que foram os aquários maiores, que são mais aceitos hoje, e hoje estamos com um projeto de uma integração, com uma mini-acompania, onde com esse projeto consegue diminuir a manutenção do aquário, ficando várias semanas, meses, sem dar manutenção ao aquário, só repondo a água. Essa foi a evolução do projeto. Então, mesmo com a pandemia e outros fatores, o projeto vem atuando e vem percebendo que ainda há uma grande descarte de lixo eletrônico indevidamente, em locais impróprios, em lixo comum mesmo, onde caminhões de coleta de lixo não fazem essa coleta, porque o lixo é um lixo reciclado, e um lixo que deve ser destinado para um local adequado. O que isso acarreta? É, principalmente, liberação de metais pesados no meio, no solo, eleições pré-áticos e córredos, porque naquele tubo, principalmente os antigos, tem esses metais pesados, que acarreta a contaminação. E, com isso, acarreta dois fatores, que é a bioacumulação e a biomagnitação, onde a bioacumulação vai acumular esses materiais pesados nos organismos durante vários tempos, na sua evolução. E, com isso, a gente vai se alimentar desses organismos, pegando a contaminação. E a biomagnitação, que organismos pequenos vão se alimentar desse material pesado, e outros animais vão se alimentar desse organismo, até chegar no final da cadeia, que a gente vai estar consumindo esses materiais pesados. Ou seja, há uma contaminação direta e indireta para o organismo e para a própria população, decorrente desse descarte. E, com isso, surgiu o projeto, para tentar eliminar esse fator de poluição com a construção de aquários sustentáveis. Como que funciona isso? A gente faz o recolhimento desse lixo eletrônico, e, com o decorrer do projeto, pessoas começaram a doar o lixo eletrônico, essas televisões antigas, para fazer o aquário. Esses equipamentos são levados e levados para o IFES, onde é retirado a parte eletrônica, o tubo, que é destinado para o local certo. E a carcaça, que é a parte de plástico dos televisores, é feita uma adaptação para construir das duas TVs, que é o aquário sustentável. Está onde a primeira parte, a gente vai na comunidade, pegar esses televisores, tem a participação. O segundo a gente leva para o IFES, de Alegre, onde a gente vai fazer a desmontagem e a destinação correta do lixo eletrônico. A terceira parte é a montagem, onde a gente monta a parte interna, que é o aquário, que é de vidro. A gente faz para aquários maiores, porque os animais são feitos totalmente de vidro. Esse aquário é montado para os alunos do projeto, que sou eu, mas outros voluntários. E a terceira parte é aonde a gente destina as escolas, os que são parceiros. E com isso tem a... Leonardo, é um eco? Tem algum outro microfone aí perto de você? Não. Microfonia? Tem celular que está próximo? Não, meu celular está desligado. Só tem um microfone de controle, parou. Creio que o barulho está acessado agora. Eu peço que todos os participantes também verifiquem se tem alguém com um almo no pé ou com um novo estúdio próximo ali da transmissão. Parou. Pode continuar. Posso? Na quarta parte, a gente leva essa BOTV para as escolas parceiras, que a gente foi parceiro, onde a gente tem asilo, temos em casa de passagem, várias escolas de educação infantil, também ensino médio, onde, além da questão do aquário, que é um sistema de terapia, também tem a participação dos alunos com atividades de... com o núcleo ambiental, onde você pode integrar os aquários na parte ambiental da escola, podermos fazer atividades interdisciplinares. E, com isso, nós tivemos vários resultados. O projeto, na última fase, que foi desse ano, que é 2020 para 2021, a gente ganhou a premiação em primeiro lugar pela Educação Paral do BEM, realizado pelo síndico. A gente tem... Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu voltar os aquários para as instituições, onde tinha todos parados, por causa dos decretos, a gente conseguiu voltar com esses projetos e ampliar os projetos com participação. E a montagem de novas Biotvês, mesmo com a questão da pandemia. A gente conseguiu montar outras Biotvês e integrar as instituições. E esse último, é onde a gente está com a conclusão até do projeto, que conseguiu integrar várias atividades nas atividades curriculares da escola, onde a professora fez várias visitas ao aquário, levou as crianças, e conseguiu mudar muita ideia de crianças, onde elas podem relatar que os pais jogavam televisão em lugares incorretos. E, com isso, começou uma demanda muito grande do projeto. O projeto vem crescendo bastante. Já temos quatro anos, já é o quarto ano do projeto. E, com isso, a gente tende a aumentar e levar para mais instituições e levar a essa educação ambiental de reciclagem. É isso. Essas são as redes sociais para a divulgação. A gente divulga bastante as atividades em todas as redes sociais. É isso. Leonardo, muito bom. Que trabalho lindo, que trabalho bonito mesmo, né? Muito bom saber que existe esse trabalho. Daqui a pouco, a gente vai conversar mais um pouquinho. e parabéns pela apresentação. Agradeço. Continuando, pessoal, eu queria ver se o pessoal do LAMPEX chegou. Está todo mundo aí? Consegue apresentar? Eu estou aqui. Carlos, pode ser você mesmo, então? Sim, o Gabriel também está aí. Ah, está aí? Ok. Vocês podem abrir os dois, tá? A câmera. Eu não sei qual de vocês, vocês vão ter alguma apresentação, só vão... Só vão... Vai? Ok. Tem um minuto. Tem um minuto. Um minuto aqui, que deu um problema. Conseguiu, Carlos? Sim. Deu um problema aqui no slide. Agora vai. Agora vai. Acredito que está aparecendo. meu nome é Carlos Eduardo da Silva. Eu sou do curso técnico de mecatrônica, do IFES, Campo Serra. E eu vou apresentar agora o projeto Laboratório e Modelo de Práticas de Extensão, Também pode ser chamado pela sigla LAMPEX, que foi... Teve a participação dos alunos bolsistas Gabriel Vitor e Carlos Eduardo, que sou eu. Também contou com a ajuda de alguns voluntários e dos professores orientadores Emanuel e Bruno Coutinho. Bem, o LAMPEX é um laboratório, modelo de práticas de extensão, que visa do Campo Serra, que visa criar um ambiente colaborativo em que alunos dos cursos superiores e técnicos das áreas de automação e informática do Campo Serra poderão cumprir com atividades de formação e práticas relacionadas às disciplinas dos respectivos cursos, oferecendo, assim, atendimentos personalizados ou mentorias ou capacitações. E o público-alvo do projeto são a comunidade interna do IFES e também a sociedade capixaba, de uma forma geral. E como que funciona? A pessoa que tem a sua dúvida na área de automação, de informática, ou de gestão, então, a gente pode chamar ela, assim, de cliente, ela chega até o LAMPEX, oferece, dá a sua dúvida, informa a sua dúvida, informa a sua demanda, e então, os alunos responsáveis por isso captam essa demanda, estudam entre si formas de solucionar este problema e também podem contar com a ajuda de professores dos cursos técnicos e superiores para ajudar a pensar numa forma de solucionar aquele problema. E, então, em seguida, ele se reúne novamente com o cliente e oferece todas as soluções possíveis para ele, para que, assim, o cliente possa escolher a solução que melhor lhe agrade ou que melhor caiba no seu orçamento. Então, as atividades que foram realizadas neste ano de 2021, que foi o ano de atuação, de fato, do projeto, foram essas três áreas, basicamente, atendimentos personalizados, e aí abarca as áreas de, as sub-áreas de informática básica, que tem relacionado editores de texto, editores de planilhas, editores de slides, apresentação, programas, aplicativos, sistemas operacionais, também tem a sub-área de redes de computadores, sub-área de hardware, que se a pessoa tiver alguma dúvida sobre a aquisição de algum componente de um computador, ou até mesmo saber a diferença entre computadores na hora de fazer uma compra ou alguma dúvida mesmo, e também na sub-área de armazenamento de computador e telefone, que contempla o armazenamento interno ou armazenamento em nuvem, também, como o Google Drive e o OneDrive. E aí também teve, o projeto atuou na área de monitoria em linguagem Python, ajudando alguns alunos do curso Campo Serra, principalmente, em solucionar algumas dúvidas sobre programação em linguagem Python, e o projeto também atuou fazendo minicursos, um minicurso de planilhas, e aí planilhas em geral, Excel ou Google planilhas. Então, como resultado que obtivemos, foi que no total, de janeiro a setembro, no período de janeiro a setembro de 2021, foram realizados 63 atendimentos, sendo que sete foram na área de atendimentos personalizados, e 20 atendimentos foram com relação à monitoria em Python, e os outros 36 atendimentos foram com relação ao minicurso de planilhas. E também, além disso, o projeto já foi aceito no digital PIEX 2021, então ele tem prosseguimento, e no ano de 2022 ele também estará atuando. Se consegue me ouvir? Então, só para acrescentar aí, algumas informações, em relação ao que o Carlos acabou de falar, que a gente tinha, a ideia inicial do projeto seria fazer esses atendimentos personalizados, e voltados como vários campos de cursos, e outras faculdades têm por aí, núcleos de atendimentos, e só que no entanto, a gente percebeu que essa demanda, a procura, no caso, pelos atendimentos era um pouco curta, até porque o campus ainda, o público que a gente estava visando, que é pessoas individuais, com alguns problemas, quase que seria como se fosse uma consulta médica, só que voltada mais para a área de informática. E o campus Serra ainda não tem essa referência, ainda não é essa referência para as pessoas de modo geral. Então, a gente acabou tendo ideias um pouco mais ativas, no intuito de, ao invés de esperar que as pessoas viessem até a gente, a gente começou a ir até elas. Então, foi uma dessas que a gente começou a fornecer as monitorias de Python, em relação à programação 1 e 2, que é o que, geralmente, é costumo usar no campus, para os inícios de curso, tanto para técnico, quanto para a graduação, e as graduações, e os técnicos em geral. E aí, voltado mais para o público interno, mas também para a gente, da área externa, tanto para o pessoal de redes também. E os minicursos, que já foram mais divulgados para o pessoal, inclusive, que já tinha feito o PAEX, em 2019, a gente tinha uma turma também, tinha um curso de informática, e aí, através disso, a gente também divulgou para poder fornecer minicursos em relação a programas específicos, que durassem ali, no máximo, um mês ou dois, e então a gente chegou a elaborar proposta para o MIT, para o Google Meet, que é para esse aplicativo de videochamadas, até para o Google Forms também, que a gente percebeu que tinha gente que tinha dúvidas com isso, só que acabou que a gente só conseguiu passar mesmo de planilhas, que acabou se estendendo, porque no meio do caminho também a gente viu que tinha pessoas que, o Excel, ele já é um programa um pouco mais avançado, mas tinha gente com dificuldades ainda mais embaixo, lá na organização de computador, até assim, mexer com o e-mail e tudo mais, então, às vezes, dentro das aulas que a gente teve, a gente tinha que acabar, o problema era uma questão com o Excel, mas a gente tinha que resolver algumas outras coisas que a pessoa tinha dificuldade, então a gente viu que também precisaria, até para o segmento agora do projeto, para a sequência, seria também necessário ter esse olhar também para algo bem ainda mais básico, se a gente achava que o Excel e outros programas eram básicos, ainda tem pessoas que precisam de ajuda ainda mais embaixo dentro da questão da informática, e aí com isso a gente conseguiu ter até, com essas outras ações, a gente conseguiu ter até mais resultados do que com a ideia inicial, que era os atendimentos individualizados, então assim, só com com os atendimentos do minicurso, com as pessoas que foram atendidas, a gente conseguiu ter mais gente do que com a monitoria e os atendimentos personalizados juntos, somados, então foi um ponto positivo para a gente tentar traçar e para poder ter essa mantenidade e conseguir fazer com que o campo estruturamente tenha essa referência maior, como a UFSA que tem das pessoas buscarem atendimentos relacionados a alguns cursos, e assim a gente conseguir ter uma demanda um pouco maior e até colocar mais alunos dentro das atividades e conseguir organizar até melhor os setores tipo hardware, redes e programação em geral. Acho que é isso. Ótimo. Muito bom. Obrigada aí pela apresentação, muito interessante também o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Continuando agora nossas apresentações, eu queria ver porque estava faltando, eu não sei se chegou a pessoa do... Deixa eu ver aqui quem estava faltando. Pessoal da Educação Ambiental da região do Caparó, tinha um professor aqui, os alunos já chegaram, professor? É a Desirê, ela chegou, está aí. Desirê, está aqui? Ok, Desirê. Boa tarde. Oi, boa tarde. Consegue me ouvir? Conseguimos. Ah, que bom. pode liberar uma apresentação já, viu? Está joia. Você consegue abrir aí? Está dando certo? Esse foi. Ok. Está vindo. Só gostaria de lembrar que quem está nos assistindo, né, lá para o canal ao vivo, se quiser deixar a pergunta, nós estamos acompanhando aqui no chat e agora na segunda parte nós vamos fazer essa pergunta para todos os participantes. pode apresentar, Desirê. Desirê, coloca no modo apresentação aí. Fazer favor. Ué, não foi, não? Não, na tela aí do programa coloca só slidezinho lá embaixo. Lá em cima, lá está sim, apresentação de slides, pode colocar, só a tela aí está aparecendo. Não está aparecendo para mim? Gente, eu nunca meti nesse. Na aba de cima está sim, apresentação de slides. Lá em cima de tudo. Está aqui, certo? Isso, apresentação de slides. foi? Foi não, está demorando, ou então embaixo aí, pode ser aí também. Está indo agora? Não veio nós. Para mim abriu. Não é, gente. É, tudo bem, vai por aí mesmo, não tem problema não. vai lá, pode calmar. Ih, minha câmera está muito boa, não. Gente, boa tarde, desculpa aí a confusão, que nunca usei essa plataforma. o nosso, o nosso projeto, né, foi a realização de palestras, cursos e oficinas, né, de capacitação e formação de multiplicadores e educação ambiental na região, nossa região, né, do Caparaó. Bem, o nosso projeto foi o programa Educação Ambiental em Foco, a gente realizou uma série de webinários, né, pelo canal do IFES, de Alegre, no qual a gente fez uma série de formatos, né, que são webinários, seminários online, em formato de mesa de debate, em cada evento a gente apresentou diferentes temas, né, específicos, escolhidos em função da demanda, tanto dos participantes que poderiam estar, né, participando, passando pelas nossas, pelos nossos, pelos nossos webinários. O objetivo do nosso projeto foi a realização e a capacitação e educação ambiental para os públicos diversos, aprofundamento do debate em torno da educação ambiental e também, principalmente, contribuir com a sensibilização de estudantes, profissionais, de lideranças comunitárias e entre outros grupos sociais de interesse nessa temática. bem, a metodologia, né, foi basicamente adotada, assim, pelo depoimento dos convidados em relação às suas experiências em educação ambiental e abordando, né, as temáticas a elas associadas, principalmente quanto a relação homem-ambiente e os seus desdobramentos, perdão, de acordo com com a experiência de cada convidado. Esses são alguns, né, dos nossos dos nossos panfletos que a gente usou para divulgar e atrair, né, o nosso público-alvo. Esses são alguns, uma demonstração dos nossos encontros que foi tudo online, então, a gente tem uns registros, né, e o resultado foi que os nossos webinários tiveram um total de 14 encontros até o momento, mas a gente está ainda, né, com o nosso projeto em andamento de 15 em 15 dias, pelo menos a gente tenta, né, são encontros e os nossos convidados são diversos e com diferentes temas e abordagens, ela, esse projeto superou, né, várias expectativas, então, a gente tem uma visualização boa, que a gente pode estar tendo uma média de 200 a 300 visualizações pelo site do IFES, né, no YouTube, tem o link aí, eu posso deixar lá no chat para vocês acessarem o nosso perfil lá no YouTube do IFES Campos de Alegre, lá tem todos os encontros e cada encontro a gente abordou, né, o Twin, que é o o meu orientador, ele, então, é o mediador, né, das conversas e ele vai propondo e os convidados, eles vão conversando em forma de debate mesmo e vão passando suas experiências para para a gente estar sensibilizando, o projeto em si é sensibilização ambiental e os convidados, eles vão debatendo e trazendo questões e as pessoas que acessam geralmente colocam várias perguntas, então vai estigando e o o assunto, ele vai surgindo, né, às vezes não consegue nem seguir muito o roteiro, que é uma coisa complicada, assim, de manter, porque as perguntas são diversas e as pessoas vão interagindo, enfim, é que a gente pode concluir, né, que o projeto ele alcançou, sim, o que era esperado, que era a que a experiência era de contribuir significativamente com os olhares sobre a educação ambiental, com a criação de novos modos, né, de capacitação e aprofundamento de temáticas importantes para a sensibilização, enfim, sociedades sustentáveis de forma a ter um olhar diferente para a educação ambiental. É isso, muito obrigada, tentei ser o mais breve possível. Obrigada, viu, Desirê, parabéns aí também pelo trabalho, né, como que é importante a educação ambiental, nós estamos com dois trabalhos na área de educação ambiental aqui na sala. Muito obrigada. O que eu queria pedir agora para a gente fazer essa segunda parte, aí pedir para você retirar sua apresentação, isso, aí todo mundo que puder agora, para ligar as câmeras para a gente fazer um bate-papo, uma roda de conversa mesmo agora, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá, sobre essa experiência de vocês, sobre como vocês têm trabalhado, aí todo mundo pode falar um pouquinho, tá, a gente vai fazendo essa interação aqui. Eu gostaria, a primeira pergunta que eu gostaria de falar depois dessas apresentações que nós tivemos aqui, né, vocês, principalmente aí os alunos, né, vocês tinham noção de todos esses trabalhos ou já conheciam algum desses trabalhos aí que foram apresentados? Aqui ou é novidade vocês verem esses trabalhos de extensão aqui? Porque a gente tem vários, vários campings aqui, né, participando. Aí vocês podem ir respondendo. Pode começar alguém aí. Desenhei, Desenhei não, Zambra, desculpa, minha internet caiu e eu não consegui terminar a apresentação, só queria fazer uma síntese breve do que é o núcleo, né, do núcleo de estudos em meio ambiente e agroecologia, que é o NEAA. Há algumas ações que a gente vinha fazendo, que no caso é o reflorestamento entre as margens de dois rios muito importantes. A gente realizou o quarto encontro de educadores ambientais, também o Cine Club ambiental, tem uns projetos de coleta seletiva, e falar que sou muito grato pelo IFES e pela oportunidade de estar participando, né, como núcleo e fico feliz de ver vários trabalhos, ver o pessoal também da, de Alegre, né, também nessa pegada do meio ambiente e isso é muito importante. Obrigado. Obrigada, Alexandre, por concluir. Eu tinha até esquecido, obrigado por você lembrar aqui. O Alexandre falou aí que ele gostou de ver outros núcleos, né, que estão envolvidos aí com a questão do meio ambiente. Alguém mais gostaria de falar uma experiência que teve aí de conhecer um projeto? Eu, acho que, a gente está bem encantada também com o BioTV, né, eu achei muito interessante a forma que eles estão fazendo, né, não sei vocês, mas tem várias oportunidades aí que tem a ver com o meio ambiente também, né, essa questão do BioTV e vocês. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o João Vitor, sou aluno aqui do IFES Campos São Mateus, sou bolsista, era bolsista do núcleo incubador de lá e, como o Ale falou, eu participava do grupo de pesquisa do clube de empreendedores, que era um projeto ali para disseminar o empreendedorismo na comunidade aqui de São Mateus e eu fiquei muito encantado com esses projetos aí na área de meio ambiente. Não conhecia essa pegada dos outros núcleos, eu não conhecia nenhum desses projetos, como a Zamora falou, esse da BioTV me encantou bastante, um projeto muito interessante e quero deixar aí meu parabéns por todos esses projetos aí. Obrigada, João Vitor. Quem mais quer falar? Carlos, Bruno, Laine, Laine, Estão indo, Zambora. Vou concordar com você e com o João Vitor também, fiquei encantada com o projeto BioTV. Primeira vez que eu ouvi falar e, assim, é muito gratificante ver uma coisa assim que poderia fazer tão mal o meio ambiente sendo transformado em uma coisa assim, tão que é favorável a ele. Não venha acarretar problemas futuros, enfim, preservando. Então, eu, sinceramente, fiquei muito encantada com esse projeto, não só com esse, mas com os outros também. Só isso que eu tenho que falar. Que legal. Mais alguém? É, tenho a agradecer as palavras de todo mundo. Eu mesmo, como sou integrante do projeto, também fiquei encantado com a ideia, porque, além do mais, é um projeto em área, que eu sou engenheiro de espaço, graduação em engenharia de agricultura, trabalho com a questão de animais aquáticos e também com a participação com a comunidade. A aceitação do projeto nas escolas é muito grande, o pessoal adora o projeto, a questão do aquário, as crianças amam os peixinhos, botam nome nos peixinhos, faz um monte de interação com o aquário, o projeto tem um retorno muito grande da comunidade em si, uma demanda muito grande de pessoas querendo e a gente tem vezes que não dá conta de atender todo mundo, tanta demanda pela aceitação do projeto, a ideia é muito incrível muito, muito legal. O Arlen, quem sabe isso não dá até para virar um startup, startup do aquário. É um projeto bacana, original, muito original e criativo. Eu acho que tem tudo para fazer um trabalho ali, na linha social, tem um apelo muito grande, então, essa ideia, essa cultura empreendedora, negócios sociais, sim, eu acho muito bacana. Muito bacana. Eu queria ter um aquário desse aqui em casa, eu compraria. É também, verdade. Pessoal, sabe outra coisa que eu quero saber de vocês, estudantes? Me fala o seguinte, vocês, trabalhando nesses projetos, cada um o seu, a gente falou do aquário, mas todos vocês têm importância porque tem uma coisa muito importante, vocês lidam com a comunidade, vocês lidam com outras pessoas, de alguma forma vocês estão contribuindo para a comunidade onde vocês estão. Como é que isso impacta hoje a formação de vocês, a formação profissional? Cada um tem uma área de formação e vocês veem algum impacto direto ali na sua formação? Não. Eu vou começar a falar aqui que eu acho que para mim tem sido um impacto muito grande. Eu estou graduando aqui em engenharia mecânica, só que conforme os projetos que eu vou participando aqui, acompanhando microempreendedores, empreendedores de pequeno porte, esse despertar para mim no empreendedorismo ele tem sido muito grande. E isso, eu já comecei, já estou montando uma startup junto com um amigo meu, então, isso aí para mim tem, esses projetos que eu tenho participado tem mudado bastante meu jeito de pensar e meu futuro, o que eu quero para mim, o que eu quero levar para mim. Que bom, que bom. Quem mais? Carlos, Bruno, Gabriel? Então, desde o projeto Lampax, porque esse já é meu segundo projeto que eu estou fazendo pelo IFES, e o primeiro já visava essa questão de aulas e esse contato com a comunidade é uma, como é que pode dizer, é uma vertente bem diferente do que boa parte das pessoas e dos alunos do campus, principalmente do meu curso, vão ter contato. Porque como o VS é muito focado para a parte prática, então, assim, ou seja, é você ficar dentro de um local fechado, programando ali, limitado a poucas pessoas, então, esses projetos em si estão dando, pelo menos para mim, e eu acho que o Carlos e quem já participou, dá a oportunidade de a gente ter outro tipo de visão relacionada a algo que não seja necessariamente a nossa vertente do curso. Porque o meu, por exemplo, como é bacharel, muito provavelmente eu não teria esse tipo de experiência de até me colocar mesmo como no lugar do professor, que tem essa questão de elaborar a aula. No LAMPEX, no PAEX 2019, eu tive que também ficar a cargo dessa questão das inscrições do pessoal mesmo, meio que me colocando muito na questão da secretaria, que às vezes recebe informações, os documentos, a gente tinha que olhar para poder passar para fazer a matrícula. Então, assim, a gente meio que consegue ocupar funções de pessoas que estão no nosso processo de formação ali, né? Todos os dias, que a gente sempre recorre ao pessoal da secretaria, do professor, e a gente vê, assim, até no caso do professor mesmo, eu tive muita dificuldade com essa questão de planejamento. O Bruno me ajudou muito, mas eu até falei com ele, assim, de conseguir mensurar, sabe? Como divido esse conteúdo aqui? Como que eu sei que isso vai caber numa aula, tipo, de uma hora, de três horas? Então, são experiências que, muito provavelmente, se não fosse o projeto, eu não iria conseguir ter nas formas comuns, em estágios ou qualquer outra coisa que seja relacionado ao meu curso. E, além disso, o contato com a comunidade no primeiro projeto foi muito importante que o Bruno até me levou, né? Na escola que foi atendida, no bairro, né? E, assim, você ver como que as oportunidades também não são as mesmas para todo mundo, como que tem várias questões que afetam. A gente conversou com a diretora da escola e aí a gente viu a questão de evasão e tudo que, assim, tudo que impacta, de certa forma, às vezes, é um bairro que é do lado, perto, e às vezes você não consegue ter a mínima noção de como tem coisas que afetam pessoas e que, às vezes, nem chegam a todo mundo, esse tipo de informação e como que essa questão social é muito importante para formar não só, eu acho que, bons profissionais no curso, mas também para formar um bom ser humano, né? E práticas um pouco mais empáticas nesse sentido. Isso. Acaba que você vira um multifuncional, né? Você aprende de forma rápida várias funções, né, Gabriel? Sim, sim. Exato. Ok. Mas alguém quer compartilhar, gente? ou talvez não só compartilhar como vocês se desenvolveram profissionalmente, ou às vezes até uma experiência que vocês quiserem compartilhar, fique à vontade. Eu concordo com o Gabriel no momento que ele fala de formar pessoas na minha área, porque eu sou de um campus, o campus Itapina é totalmente agrícola, né? Então, eu faço parte de um núcleo de estudos em meio ambiente e agroecologia, então eu atuando hoje como técnico em agropecuária, tenho uma responsabilidade não só em produzir alimento, mas como produzir alimento. Então, é produzir alimento respeitando métodos mais sustentáveis, respeitando outras pessoas, outras formas de vida, então acaba que essa responsabilidade que é bacana, é não só pelo projeto em si, do Néia, mas é como um todo, porque dentro de uma comunidade escolar tem diversas ideias diferentes e a gente tem que aproveitar essas potencialidades e ver uma aplicabilidade, né? O microfone está fechando. Isso mesmo, Vechambe, tem razão, né? A gente precisa aproveitar. E alguém quer contar alguma experiência que aconteceu, que achou interessante, que vai levar para a vida, assim, poxa, aconteceu comigo, eu consegui aprender muito com isso, né? Alguém tem alguma experiência que queira dividir? Queria poder dar uma relata sobre a falta de desinformação onde o projeto chegou. Você consegue perceber isso, que falta muita desinformação de pessoas, devido também à desigualdade, a grande questão em relação a descarte de lixo, aonde é o lixo correto, para onde vai. Muita informação também que as pessoas passam com o tempo e que passam a ser verdade para elas, que é, ah, pode jogar, não vai dar em nada, vai acontecer isso, não tem problema, não vai afetar a minha vida, mas no final de tudo está afetando a vida dela, mas ela não sabe disso. e com o projeto você pode perceber que as crianças gostam de saber essas informações e levam para os seus pais. Isso é muito gratificante para a gente, que a gente consegue perceber que está tendo, impactando, principalmente os mais jovens. E eles falam, ah, eu falei para minha mãe sobre isso, isso, que não pode jogar no lixo, e elas ficam admiradas, que muitas coisas elas também não sabem, muita falta de informação. Isso também muda, agrega muito nos nossos aprendizados também como aluno, também como cidadão. A gente começa a mudar as nossas aptitudes e em relação também a como lidar com outras pessoas, com a desinformação. E muitas pessoas são leigas, falta muito isso. Legal, muito legal isso. Gente, vocês, alunos aí, vocês se sentem, vocês conseguem sentir o protagonismo de vocês? Assim, como o protagonismo, como vocês realmente estão à frente aí do projeto, junto, lógico, com os coordenadores, com os professores, mas vocês conseguem ver a intervenção realmente de vocês na sociedade, esse impacto que vocês estão trazendo para a sociedade? O Leonardo acabou de falar alguma coisa, mas alguém quer dividir outras experiências sobre esse impacto? Então, no caso nosso do projeto do Lampex, a gente, como falei, tinha essa essa questão de atendimentos individualizados, e agora, com a pandemia, o IFES já fornecia, pelo menos o Campo Serra, monitorias, os alunos e tudo mais, principalmente para o primeiro e segundo período dos cursos, tanto técnico quanto graduação. E agora, na pandemia, isso não está existindo, já tem dois anos. E aí, com o projeto, a gente conseguiu retomar essas monitorias através do meio web, porque, por exemplo, a gente tem dentro do curso três períodos de matrícula, e nesse percurso, que geralmente entre uma e outra dura um mês, o conteúdo em sala já foi passado. Então, a gente teve também alunos até do técnico que não tinham visto aula nenhuma ainda, e só conseguiram obter o conteúdo, a gente não só, no caso, não foi nem monitoria, foi aula mesmo, porque a gente ficava às vezes uma tarde inteira com uma pessoa, com um aluno, dando o conteúdo que ela não chegou nem ver ainda na sala de aula, porque ela tinha entrado depois. Então, isso, de certo modo, e assim, fazendo os exercícios, e também transmitindo o conteúdo, foi um impacto que a gente vê, tipo, a gente estava fazendo algo essencial. Além disso, teve gente também do projeto LAMPEX 2019, que veio ser atendido e fazer atendimento individualizado, porque tinha montado empresa, e aí estava precisando, sabe, de uma planilha específica que fizesse tais coisas, assim, um pouco mais avançado, porque o curso era mais básico, então foi muito positivo ver esse avanço, né, e o pessoal agora não só mais partindo daquele, principalmente do pessoal da turma do LAMPEX 2019, não só mais aquelas pessoas que estavam passivas, né, só recebendo conteúdo, agora já tinham conteúdo, já sabiam o que elas queriam e precisavam dessa ajuda para poder, meio que conseguir finalizar o que elas estavam propondo para... Muito bom, Gabriel, muito boa experiência. Pessoal, a gente está chegando perto aí do final da nossa roda, né, eu gostaria de deixar agora aberto aí se alguém quiser finalizar, concluir, finalizar com alguma coisa para ficar à vontade, eu olhei, não estamos com nenhuma pergunta lá, já no chat, na parte online, mas eu deixo aberto aí para se alguém desejar fazer alguma alguma colocação, se alguém desejar finalizar, né, concluir aí, fica à vontade. Só tem um comentário aqui interessante, gente, da Simone, falando aqui do projeto ViuTV Interativa, né, que realmente é encantador e botando aí onde a gente pode entrar nas redes sociais para poder acessar, tá bom? É o que a gente tem hoje agora comentado aqui. Mais alguém quer conversar, quer finalizar, falar alguma coisa? Exambora, só quero agradecer a oportunidade aí de apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a incubadora, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em São Mateus. Convido também todos aí que quiserem também acompanhar a incubadora nas redes sociais, a gente tem lá no Instagram incubadora.sm, também o canal, todas as notícias e informações que a gente divulga lá, inclusive editais, oportunidades, processos de incubação, capacitação para a incubação. Obrigado e parabenizar pelo evento aí, Samuel. Parabéns aí pela organização, pelo espaço, o IFES aí por estar dando uma oportunidade para a gente apresentar um pouquinho o que a gente faz local em cada campus. Obrigado. Parabéns, gente, a todos aí. Bom, já que ninguém mais quer falar, quero encerrar, quero agradecer realmente a participação de vocês, parabenizar todos os trabalhos, gente, vocês realmente, se vocês não tinham, acho que agora vocês já fazem um pouquinho de entendimento de como isso agrega para a comunidade, agrega para vocês, agrega para o IFES, tá? É muito importante, então a gente não pode parar com os projetos, com os programas, ok? Então, gostaria muito de deixar aí para vocês, tá? a continuidade, um abraço, não parem de fazer extensão, gente, eu brinco que extensão é vida, a gente pesquisa isso, mas a extensão é a prática, tá bom? Um abraço a todos e parabéns aí aos trabalhos, aos alunos e aos orientadores. Agora vai ser usado para uma outra turma, então quem não for dessa próxima sessão, pode desconectar, já está tudo certo. Muito obrigada. E aí, Bruno? Boa tarde, pessoal, tudo bom? E aí, Armando, boa tarde. E aí, meu Deus, boa tarde. Legenda Adriana Zanotto 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 E o Adilson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto